Música Muito bem, história da literatura pretenciosa hoje com mais uma dica de leitura para iniciantes Sim, Odilon Moraes e seu Pedro e Lua As ilustrações são também do Odilon Moraes São ilustrações que lembram um tanto de aquarela enfim, com cores mais sóbrias, uns tons escuros e vão acompanhar o ritmo de uma narrativa muito interessante Pedro gosta muito da Lua e acredita que algumas pedras que estão no seu entorno caíram da própria Lua e ele vai com o tempo fazendo uma acumulação de pedras que encontra pelo caminho de uma trilha que leva até o alto de uma colina de uma região elevada e ele então vai empilhando pedras durante um tempo e até que encontra uma tartaruga que parecia uma pedra e eles passam a conviver ali e a tartaruga vai receber então o nome de Lua o livro começa assim Pedro queria dizer pedra, mas tinha a cabeça na Lua Lua queria dizer Lua mesmo, mas parecia uma pedra e esta é a ideia inicial da relação entre Pedro e as Luas agora a do céu e sua tartaruga Pedro vai passar por anos e vai crescendo convivendo com a tartaruga e com a Lua até que um dia Pedro chama pela tartaruga que estaria debaixo da sua cama mas esse final eu não vou contar não você vai ter que ler é uma indicação importante para se lidar com perdas mas fique essa dica e também um exercício de imaginação você leitor, leitora, poderia imaginar que relação uma criança tem com este objeto com esse satélite com essa forma esférica gigantesca o que nos leva a sonhar o que nos leva a escrever o que nos leva a desenhar o que nos leva a gostar daquilo que não atingimos fisicamente Pedro e Lua Odilon Moraes fica a dica boa leitura isso, até mais